É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vagos Vai ser sequência de vagos, vai ser sequência de vagos Vai ser sequência de vagos, vai ser sequência de vagos Só pra você é louco Mas não se apega não, eu não quero compromisso Nós metemos a rolar e tal, é 10% bandido Mas não se apega não, eu não quero compromisso Nós metemos a rolar e tal, é 10% bandido Tchau, tchau.